Gente de Deus, Graça e Paz Ouça um trechinho dessa música aqui da Raquel Novaes Pra gente ter uma breve reflexão sobre ela E o frio da noite se despaz Pelo calor do teu amor Eu sinto paz, minha alma em te confia Pois onde estou, tu também estás A Carnavais é uma ministra de louvor da Comunidade da Graça, de Ubatuba E ela tem sido uma pessoa bastante usada por Deus nesses últimos tempos Muito inspirada nela também Musicista, toca teclado Enfim, tem abençoado a igreja brasileira de uma maneira bastante importante Essa música é bastante, aspas, simples Porque ela fala que é bom a gente ter essa consciência de que a gente nunca está só E ela vai, ao descrever, né, essa questão de o que é estar só ou não Ela vai dizendo, né, que mesmo que haja uma noite escura Mesmo que haja esse frio dessa noite escura, né, mesmo que haja toda uma situação de dificuldade Ela sabe de uma coisa Que ele, o Senhor, está com ela O frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor Eu sinto paz, minha alma em te confia É muito importante a gente lembrar essas realidades Embora elas sejam sempre recorrentes Estamos sempre falando sobre elas Mas como é importante, né, porque às vezes O que é o frio da noite para algumas pessoas? O que é esse ambiente em que a gente parece estar desprotegido, né Às vezes um desemprego, às vezes a falta de harmonia dentro de casa Às vezes um filho, uma filha Às vezes uma relação conjugal que não está indo lá, aquelas coisas Então existe toda uma problemática que é estabelecida ali E o que a gente faz com isso? A gente tem que ter essa consciência proposta pela música da Raquel Que é a consciência de que ele está conosco Então, nem sempre a solução do nosso jeito É a solução que vai acontecer rapidamente Mas, embora circunstâncias, nós podemos sentir paz É importante dizer isso, né Jesus falou isso no Evangelho de Mateus Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos E é essa paz que é um árbitro, que é um juízo no nosso coração É essa paz de Deus que excede entendimento Que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus Que Paulo escreve aos filipenses É essa paz que é o árbitro, né Para nós Então, pense nisso Embora nem sempre a gente tenha circunstâncias mudadas, alteradas Nem sempre a gente esteja fora dessa noite escura Nem sempre a gente esteja fora desse vale A gente que depende do Senhor A gente tem paz Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos E não só isso Ele disse que nós teríamos tribulação nesse mundo Mas ele tinha vencido o mundo Então, dependendo do Senhor Acredite que esta noite escura Ela é uma noite E a noite passa Dando espaço ao dia Ao sol A um novo momento na história e na existência Tá bom? Que Deus te abençoe Medite nessa palavra Graça e paz Beleza 辦法 Debr pony Pl café Cont��요 Pode A